DJ Suel que tá tocando e o baile tá naquele pique O 2D que tá cantando e o baile tá naquele pique Ô piranha, tira o olho do JOK do Youtube porque ele é meu, tá? Sobe ouvindo o beat, agora solta o pontinho que a malandra não resiste Desce, 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 desce Desce ouvindo o beat, sobe ouvindo o beat Desce, 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 desce O baile é que dá, virou a sensação O baile é que dá, virou a sensação Desce de gopão na mão, sobe de gopão na mão Embraçando, 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 embraçando A tropa do p... desce até o chão Desce de gopão na mão, sobe de gopão na mão Embraçando, 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 embraçando A tropa do p... desce até o chão A trapa do chão, desce até o chão Desce, desce DJ Suel que tá tocando e o baile tá naquele pique O 2D que tá cantando e o baile tá naquele pique Oi, desce ouvindo um beat Sobe ouvindo o beat, desce ouvindo o beat Sobe ouvindo o beat, agora solta o pontinho que a malandra não resiste Desce, 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 desce Desce ouvindo o beat, sobe ouvindo o beat Desce, desce, desce ouvindo o beat, sobe ouvindo o beat O baile aqui da c... já virou a sensação Desce de copão na mão, sobe de copão na mão Embrazando, 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 embrazando A tropa do p... desce até o chão Desce de copão na mão, sobe de copão na mão Embrazando, 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 embrazando A tropa do p... desce até o chão A tropa do p... desce até o chão Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce